Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e hoje eu vim rapidinho pra um vídeo só pra te mostrar como ficou a montagem do meu cenário novo pra gravação do programa Tute para Profissionais. Eu tô regravando o curso e resolvi fazer um cenário diferente. Cada peça foi escolhida com muito carinho, foi colocada num lugar pensado com muito carinho e eu quero te mostrar como ficou. Vamos lá? Eu já tenho essa estante de colmeia faz muitos anos. Ela era usada no espaço em que eu vendia bolsas, lá na Benedito Calista, em São Paulo, desde 2009. Depois ela virou cenário da maior parte das festas que eu fiz, dos aniversários da Alice, chá de bebê e foi usada como apoio pra comes e bebes das crianças. Eu colocava sempre açuqueiras, os biscoitinhos de polvilho, salada de frutas por ali. E agora finalmente virou cenário do meu novo curso. Todo amor por essa estante. O primeiro passo foi escolher quais itens iam fazer parte dessa decoração. A Silhouette Portrait já começou ali em cima, porque é a minha principal ferramenta de trabalho e não podia mesmo ficar de fora, né? Também já deixei a Lightbox com a frase Home Sweet Office posicionada ali na esquerda, porque é a minha maneira de confessar mil vezes o quanto eu amo trabalhar em casa. Alguns livros importantes na minha formação empreendedora e flores também já foram posicionados. E aí foi a vez dos envelopes, que deram um colorido todo especial. Eu trouxe a pipoqueira, o livro de ideias de cartões, um quadrinho fofo, que depois eu adesivei com o logo do programa. Meu golfinho, uma lembrança especial da viagem para a Disney e que a Alicia Tutti Bebê é apaixonada. Depois foi hora de organizar as decotapes em uma caixa de acrílico, para dar um charme para o lado direito do móvel. A Texture Boutique, que é uma máquina em formato de bolsinha, também não podia ficar de fora e está ali no cantinho da esquerda, cheia de amor. Na mesa, eu organizei porta-trecos com tesouras, canetas, alicates, estilete, tudo bem colorido. Para dar aquele toque especial, um varal de luzinhas pendurado no alto do móvel. Eu amei o resultado final e estou ficando apaixonada pelos vídeos que estão sendo gravados ali. Se você gostou do meu cantinho novo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro, combinado? Um beijo, tchau!